Cara, que foda aí! Tá engraçado, querido? Rapaz, isso aqui é uma casa de direito, né? Tu quer vir ouvir aqui? Tu vem, tu vem... Tu é o quê? Que é que tu é? Pois é, o que é que tu é? Então, tu tá... Tu tá pelo lá no auditório lá, rapaz. Tu não tem nada a ver com o projeto lá, não. Entendeu? Tu é presidente, é? Tu é presidente? Eu não sou nada. Pois então! Aqui fora eu resolvo. Você quer resolver? Você quer resolver? Você quer resolver? Não, tu quer resolver? Tu quer resolver? Tu é o quê? Eu sou eu, tu é quem? Eu sou eu também, eu sou eu. Eu sou eu, pai... Eu sou eu! É, rapaz, tá aqui! Você quer filmar? É o quê? Rapaz, não tem nada a ver com o projeto lá. Rapaz, não tem nada a ver com o projeto. Eu sou o vereador ali mesmo. Eu sou, eu sou. É o quê? Rapaz, não sei ninguém mandado, rapaz. Mandado, mandado é tu, rapaz. Acaba o discurso, discurso do prefeito. Mandado é tu, rapaz. É tu que é mandado. Tu é mandado. Tu é mandado, rapaz. Pode subir, rapaz. Vem! Vem! Pode vir! Rapaz, tem que respeitar, rapaz. Trabalha aqui, não tem nada a ver com tudo. Não tem nada a ver, não. Tô falando que o presidente era contigo, não. Hum! A ordem é bando lá. Foi certo, rapaz. Rapaz, tu tá interessado demais. Tu tá interessado demais. Eu tô interessado demais, não. Tá interessado mesmo, rapaz. Respeita o resto para as ilumas, rapaz. Se eu não tivesse interessado... Eu preciso ameaçar de morte pelo próprio prefeito. Entendeu? Tinha assado de morte aqui, não foi? Tu prova, tu prova. Eu prova, sim. Foi meu cunhado. Foi meu cunhado quem não prova. Eu prova. Eu prova. Rapaz, tu... Eu prova. Eu sou velhador, rapaz. Aqui dentro eu falo. Aqui fora você tem ninguém. Aqui fora você tem ninguém. Aqui fora um cara igual qualquer. Aqui eu sou, eu sou assim. Eu sei. Rapaz, tu é o que, rapaz. Rapaz, você... Rapaz, eu tô medo de tu, por quê? Não, tu não tem medo de menino, eu tô medo de tu. Então, pronto, moço. Vai. Então, passa por mim. Não, passa por mim pra quê? Rapaz. Rapaz. Não, isso aí ele tá... Almeio tá aqui de novo, rapaz. Tô aqui de onde é agora? Mas não esperar. Esperar de quê? Esperar de novo, rapaz. Esperar de novo, rapaz. Que fala o discurso do prefeito. Ele não esquece do discurso, rapaz. Tu não sabe nem, né? Muito bem discurso, rapaz. Tu não sabe de nada, rapaz. Tô na alfabeto. Não tem a quarta série. Não tem alfabeto. Não tem alfabeto. Ah, deu o quê? Comprou? Comprou de quê? Comprou não, rapaz. Não tem as peitadas. Tem dois cursos no pé, não é um tempo. Tem menos dois cursos no pé, não é um tempo. Tem menos um superior, tem menos um ginásio. Mas quem me botou aqui foi o Povo. Mentira, que eu quero ver. Mentira. Eu tinha feito 200 centímetros aí. Foi o Povo aqui que deu. Não foi com nenhum, pessoal. É um alfabeto. É muito abertado mesmo. É bonito pra tu querer ser um primeiro dama. Engraçado. Agora eu vou para o analfabeto que diz que é o tal discurso. O pessoal tá olhando. Copiado. Ele pegou o discurso pra discursar. Oi, eu tava escrito, tá? Bonitão. Rapaz, eu falo o que eu quero. Analfabeto. Analfabeto é tu que vem tomar a dor aqui dentro. Não te pertence não, rapaz. Isso é absurdo. Perfeito vai ter que...